Os 19 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 8 escolas de ensino superior, 5 faculdades e na casa dos donos das instituições. A operação começou ainda na madrugada desta terça-feira. No cofre de uma casa, a polícia encontrou 360 mil reais em espécie e na casa de outro dono de escola, mais 80 mil. A operação envolveu o trabalho de 80 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães. Tudo começou com uma denúncia do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Ensino Superior, a Assembleia Legislativa, que instaurou uma CPI. A CPI está em andamento. Logo depois, chegou ao primeiro DP de Goiânia mais uma denúncia. Um pai que veio à delegacia dizer que o filho tinha se matriculado em uma escola de ensino superior e mesmo sem frequentar as aulas, conseguiu o diploma. A investigação da Polícia Civil durou 10 meses e descobriu que pelo menos 13 mil pessoas estão envolvidas no esquema. A partir de agora, com essa fase de apreensão de documentos e de computadores pertencentes a essas instituições, nós vamos começar a fazer uma análise de todo esse material, na tentativa de identificar todos os alunos de cada instituição e tentar, a partir desse momento, tanto intimá-los a prestar esclarecimentos aqui na Polícia Civil, bem como tentar identificar quem não compareceu às aulas e obteve esse certificado e principalmente se foi utilizado para conseguir a aprovação em um concurso público. Os diplomas comprados são todos do curso de gestão em segurança pública. Esse curso pode ser concluído em apenas três meses e é considerado de ensino superior. Muitos aprovados nos últimos concursos ligados à segurança pública podem estar ocupando o cargo ilegalmente. Os últimos concursos aqui no estado de Goiás passaram a aceitar esse curso de gestão em segurança pública como nível superior para a participação no concurso. Com certeza, muitos desses aprovados nesse concurso e até pessoas que já estão trabalhando no estado podem ter se utilizado desse subterfúgio, dessa fraude, para conseguir esse certificado. Nesse caso, além dele responder pelo crime da falsidade ideológica, ainda será passível de ser anulada a sua nomeação.